Comemore cada vitória, não importa o quanto seja grande ou pequena essa vitória, celebra, alguns dias serão melhores do que os outros, aprenda a amar aquele em que você está, ser que se dê lembretes das muitas coisas maravilhosas pelas quais você é grato em sua vida e lembre-se de que você realmente só tem hoje, então escolha celebrar seja o que for, independentemente, pensamento para hoje, lembre-se de que você acredita no que você diz a si mesmo, então escolha seus pensamentos e suas palavras com sabedoria, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.